Música De volta 40 homens na produtora estrago Há um ditado que disse o verdadeiro amigo aquele que te procura na doença Mas amigo farso só te procura quando seu teu dinheiro pra gastar Pra mim amigo farso não preciso Senta mais essa Tenho muitos cabanas doenças não procuram Só me procuram quando tenho dinheiro Tenho muitos cabanas doenças não procuram Só me procuram quando tenho dinheiro Aqueles moços, aqueles amigos farso Só me cucu e bota só gostam de dinheiro Aqueles jovens, aqueles amigos farso Só me cucu e bota só gostam de dinheiro Xê povo do sul sente mais essa O pausado é que tá cantar Quando pego no microfone ou no escubiça me sente ciúme Até passa a se perguntar Tony pausado será que estudou? Eu não finalizei Candenga vai ficar malak Quando comecei a cantar Quando comecei a cantar todo mundo não tava a acreditar Hoje sou financeiro De rima te deixa uma like Deixeira minha produtora meti mais bici com melodia Hum, também tava até o sol do sul Até morrer Xê, até no fim Digo teus trago Que não faltava o teus para mim Eu sim, eu amo consagrado Tenho muitos cabanas doenças não procuram Só me procuram quando tenho dinheiro Aqueles moços, aqueles amigos falsos Amigos cú e bota só gostam de dinheiro Aqueles jovens, aqueles amigos falsos Amigos cú e bota só gostam de dinheiro Eniakuetu yeveleli Ovitangitu lipita la vió Chaka la moussa yavali Ojo no grizi ya tusinga Tu asimenti o grizi hipita Puanho daca calunga Yo wia Tu a lipita la calunga L'amigo vien de Shapo Kutu babota wandale Dikapa com a nuka lila Ogutalo pa uyo sul Ota yo com me ikasi masuelena Aka imasalo vim bumba Com a lava pere tela Vopapaya vota com mevosi valila Tony pausado su coca Amejimdiji so cololaj Amejimdiji so cololaj Ocultalo pa uyo sulu Chilingo renda Asukuyanghe tekelipi Obvio que tu so colo na mulo mofeca Tu a maneje tu a tatela Cu lu voxeta vale com moja Tenho mundo escapa na doença No procuram Só me procuram Quando tenho dinheiro Tenho mundo escapa na doença No procuram Só me procuram Quando tenho dinheiro Aqueles moços Aqueles amigos falsos Amigos curibota Só gostam de dinheiro Aquele jovem Aqueles amigos falsos Amigos curibota Só gostam de dinheiro O meu melhor amigo É aquele que me procura No momento difícil Pro sempre Aquele que me procura Na doença Aquele que me procura Quando tenho meu dinheiro Pra gastar Aquele não é o meu amigo Abraço direito Vai no baile Assume Ali o baile Vim cinco Provo mano Lodi Sem esquecer Todos culturistas Do município De Caluquembe Fala pra vocês Passa de nome Tenho mundo escapa na doença Não procuram Só me procuram Quando tenho dinheiro Aqueles moços Aqueles amigos falsos Amigos curibota Só gostam de dinheiro Af tide Acres Acres Amigos curibota Amigos curibota Obrigado.